e aí pessoal sejam todos bem-vindos no canal para você que acompanha aí estamos aqui para mais um vídeo de pescaria hoje pessoal olha lá o poço está aqui ó para cima tem mais poço e hoje como vocês podem ver estou eu aqui sozinho minha esposa não pode vir mas vamos lá vamos para pesca eu enganei vocês olha quem tá com nós aí pessoal ó aqui tá meu sobrinho bruno fala oi com a galera bruno o meu cunhado o mundo lá de portugal fala oi com a galera aí mundo tá a minha irmã que é a esposa do mundo e a minha esposa pessoal tá aí ó show de bola pessoal lá pessoal ó a vaca beber na água pessoal então pessoal tamo aqui para pescaria eu espero que vai dar uma pesca bacana aí eles vieram de portugal pessoal vieram passar um tempo aí com a gente e a gente trouxe essa aqui vão ver a disputa e hoje quem pega mais peixe dizendo o meu sobrinho que hoje a minha esposa não pega mais peixe que eu não que ele que vai pegar mais que ela pessoal vamos ver eu acho que não olha o tamanho da vara dele pessoal é para lambari faz vergonha não bruno então pessoal ó vou virar aqui a câmera ajeitar aqui botar as iscas no anzol o poço tá lá pessoal ó acompanha aí primeiro se inscreva no canal deixa o seu joinha e o seu comentário acompanha até o fim valeu pessoal é isso aí pessoal vamos embora para a pesca acompanha aí ó ó o galerão jogando um anzol na água pessoal vamos ver quem quem sai o primeiro peixe aliás vamos ver quem tira o primeiro peixe aliás vamos ver quem tira o primeiro peixe pô chegou chegou a sair de ti chegou chegouró rô que a atrasa e lá tira o cap Segura, Bruno! Traz cá para mostrar para o pessoal, Bruno! Traz cá para mostrar para o pessoal! A Maria pegou primeiro! Está caído! Mostra lá! Pode entrar! Pode passar por cá e ir lá apresentar! O português aí pegando peixe, pessoal! Coisa boa! Aí, galerinha! Mostra que vem chegar lá dentro! Aí, ó! Primeiro peixinho! Pegar! E vamos embora! Viu aí, pessoal? Coisa boa! A minha esposa puxou, ela fez ruim e estava agarrado! Porém, agarrou no arame! E o meu sobrinho pegou um bruto lá! Escapuliu, pessoal! Coisa boa! Aí, Marcelo! Aí, Marcelo! Aí, aí! Peguei! Peguei! Um bruto! Peguei! Peguei! Pessoal! Pegou mais um bagrão! Coisa boa! Eu estava arrumando outro, pessoal! Aí, ó! Aí, não, hein! Que bagra ficando bonito, gente! Acompanha aí, hein! Ô, Bruno! Oi, Bruno! Lambari! 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 Não! Ô, pessoal! Não! Eu vou mostrar! Tem que mostrar! Não! Isso aqui não conta, não, hein! É um lambari! Olha! Mostra! Ô, pessoal! Já aconteceu isso comigo! Deu pegar um lambari gigante pela barriga! Aí! O meu sobrinho também pegou aí, ó! Olha o tamanho do lambari pela barriga, pessoal! Pela barriga também? É! Pela barriga também! Não! Chegou! 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 Cadê, Bruno? Cadê, Bruno? Caiu! A Maria pegou um! Tá debaixo da mão, Bruno! É, cabói! Parece que é cabói! Cabói! Escapuliu, pessoal! Cadê o Bruno? Já tá! Pequenininho, ó! Já tá na mão? É! Olha a carbojinha! Pega lá, meu bem! Pega lá e mostra o povo! É, bichinho! Você veio pra cá, neném! Mostra o pessoal lá, meu bem! Aí, pessoal! Minha esposa pegou um cabói! Peguei um cabói! É, coisa boa! Caiu! Segura! Caiu! Caiu, mas eu peguei! Acabou a gente aí, pessoal! Aí, pessoal! Ui! Caiu de novo! Eita! Segura o peixe! Esse aqui ele dá pra água de novo! Fica aí, anzolinho! Vai cair de novo! Mostra o pessoal também! Ai, tá cheio de cisco! Aí, pessoal! Peguei aqui agora! É coisa linda! É trem bom! É trem bom! É trem bom! Caiu de novo! Segura o peixe! Tá sujando! Cadê o negócio? Pera aí que eu vou pular! A Maria pegou um cara também! É trem bom! É trem bom! Aí, pessoal! Ó! Fez a bola! Chegou! 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 Aí, pessoal! Traíra! Show de bola! É isso aí, Marcelo! É isso aí, Marcelo! Mas a Maria... O senhor já foi lá... Ah! Ah! Lá o Munda pegou lá! Traíra! Pegou lá no meio do mato! É o que que é? Traíra? Traíra! Traz cá, Munda! Pra mostrar o pessoal! Aí, rapaz! Graças a Deus, velho! Descreve! Aqui... Aqui tem uns lindas, viu tio? Que a gente nem sente! Não, é! Se a gente parar pra conversar ou olhar... Já vou! Pessoal! Meu cunhado pegou um lá! Uma traíra! Vou cortar aqui! Daqui a pouco eu volto mostrando vocês aí! Aí, pessoal! Aí, ó! Meu cunhado pegou lá, ó! A traíra aí, ó! É, pessoal! Traíra aí, pessoal! Traíra aí, pessoal! Traíra bonito, hein! Ele é pescador lá em Portugal, pessoal! Saí do Portugal onde pega peixe em nó pra pegar uma traíra! No mar! Mas é isso aí! Valeu! Deixa eu pegar ali pra nós colher! É coisa boa! Dois! Por cima, amor! Por cima! Por cima! Cuidado! Olha lá! Olha lá! Olha lá! Mais traíra! Mais traíra! Mais traíra! Mais traíra! Olha lá, pessoal! Olha lá! O meu cunhado pegou um lá! É um barco! O que que é? Um barco! É um barco! Vai trazer! Vai trazer! É um barco! 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 Barco africano! Barco africano! Barco africano! É! São uns peidos! Ó! Peguei o carbojinha! Olha lá! Peguei o carbojinha! Peguei o carbojinha! Peguei o carbojinha! Está encerrando uma aranha? Está assim! Está encerrando uma aranha e o posto está sempre vindo. Entra aí! Se inscreva! Munda vai lá e mostra, você já está desse lado. Mostra a carboja! Carboja para o seu... É enteado que fala? É enteado É enteado É enteado quando pegou É enteado não Põe o meu enteado Olha o cabojinha 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 Olha lá puxou Chegou chegando Chegou chegando Ele gangorrou no arame Olha o caboj Que menino Cabojinha não Dá para fritar Mostra para o pessoal Que menino pessoal Que eu peguei Aqui pessoal Peguei o caboj Peguei pessoal A minha irmã pegou lá em cima Aí ó A minha irmã pegou lá em cima Aí o africano É um atrás do outro Pessoal Peguei mais uma traíra Chegou chegando pessoal Chegou chegando Pegou a traíra Mais uma traíra Aê Marcelo Pegou a traíra A traíra bonita Aê pessoal ó A traíra aí ó Vai dar um frito show de bola hein E aê E aê Pega a traíra aí ó E aê bom Tem que animar Eu ia fechar esse pau Para a gente pincar lá para coisas Pronto Deixa a gente Vamos levar até essas três varas Tio Aê pessoal ó É muito peixe É um bagrinho É um bagrinho É um bagrinho Aê pessoal Aê pessoal Chegou! Chegando! Opa! Olha o caboz! Mostra o pessoal lá! Chegou! Chegando! Caboz! Pegou o cabozinho, pessoal! É lindo, né? Coisa boa! Epa! Traíra! 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 Trai cá para mostrar ao povo! Aí pessoal! Meu cunhado pegou aí! Vai lá mostra! Opa! Vai lá mostra ele lá! Aí pessoal! Esse africano grande! Olha o africano bruto aí! Aí ó! Aí! Pegou! Ae! Manda! Pegou! Chegando e eu perdi! Aí pessoal! Mais um que meu cunhado pegou lá! Show de bola! Chegou aqui pessoal! Chegou! 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 Olha o africano! Bora! Chegou! Chegou! Borboiou! Chegou borboiando e puxando! É coisa boa! Aí pessoal! Pegou um balco! Olha o africano aí pessoal! Pegou um balco! Aí ó! É! Bagrão! Show de bola! Já perdemos até a conta! Quem está ganhando quem está perdendo! É! Você está ganhando! Chegou! Chegando! Eu peguei! Traíra! Traíra! ai Bruno, ai Bruno, ai Bruno, ai Bruno, ai Bruno, show de bola pessoal, cadê a traíra, aqui Bruno, ai Bruno, aqui Bruno, aqui Bruno, cadê o Bruno, olha lá, o Bruno chegou a esconder pessoal, olha lá, mostra pessoal, e eu vou dar para você Bruno, para você comer ela, olha lá, mostra pessoal, viu, é sua Bruno, aí pessoal, é sua, é coisa boa, mostra aqui meu bem, aí pessoal, olha, eu vou fazer festa ali com o Bruno, olha aí, olha aí, olha a traíra que eu peguei, o Bruno está doido querendo pegar uma traíra pessoal, mas a Maria pegou para mim aquela, peguei, peguei, show de bola meu bem, traíra bonita, segura ela assim que eu vou tirar o coisa lá, acompanha aí pessoal, é linda demais, vai tirar foto dela meu bem, vai tirar foto dela, você já tirou né, já tirou foto do vítima, não, ai, ai lá eu consigo tirar foto, linda, 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 traz ela aí não, botou, aí não bem, aí, borboião que chegou, olha o africano, mostra a galera, mostra a galera, é africano, achei que ela saiu de novo, quando borboi é africano, é pessoal, é mais um, bagrinho, é coisa boa, show de bola, lindo bagrinho, é coisa linda, aqui meu bem, só você põe, chegou, chegando, pequenininho demais, olha o cabozinho, eu puxei com tanta força, mostra o pessoal lá meu bem, cocó né, aí pessoal, mais um cabozinho, peguei pessoal, lindo né, olha que imagem bonita rapaz, olha, não é por causa de você não Bruno, é por causa do corno, e as outras varinhas, ficou tudo para trás né, pegou, uai meu bem, o que é isso, joga longe, eu faço igual uma roca, essa aqui eu vou saltar, olha aqui, não, machucou não, olha aqui, olha o tamanho dela, aí pessoal, opa, caiu, essa aqui, vamos soltar ela pessoal, muito pequenininha, faz dó, traíra, leva a traíra desse tamanho aqui para a causa, olha lá, vou soltar aqui pessoal, olha, vai embora, foi embora, isso aí, vai crescer mais, para nós pegarmos ser grande, agora peguei, cabozinho, de novo, de novo, mais um cabozinho pessoal, olha, olha, meu Deus, olha lá o celular lá, estou procurando lá de cá, é pessoal, peguei mais um cabozinho, tá, cabozinho, lindo, 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 né pessoal, olha, é coisa boa, não, é um fritinho gostoso, não, fritinho gostoso, aí, o crabozinho, é, tem bom, é um crabozinho, Bruno, aí pessoal, aí ó, pegou o cabozinho, cabozinho aí pessoal, aí ó, ainda está gritando ainda, mais um africaninho pessoal, show de bola, show de bola, vou pegar mais um, aí ó, até soltou do anjol, mais um cabozinho, como diz o Zé Filho, um cabozinho, um cabozinho, é pessoal, mais um cabozinho, é coisa linda, é, olha a mulata lá, pegou, pegou, né mãe, 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 ganhou, ninguém ganhou, pegou, né mãe, essa, então é do português, mais rosa, é, peguei mais uma traíra pessoal essa é do português mas a rosa estou dando pra eles comer porque eles vêm lá de Portugal pessoal e querem comer uma trairinha aí eu estou dando pra eles fica assim, muito linda pegou chegando mais outra traíra pegou mais traíra agora é maior ainda ai Bruno ai gente agora o Bruno quer pegar traíra também é pessoal não tem jeito não o Bruno falou que ia dar pra ela peguei pessoal mais outra traíra é coisa boa, linda linda pode descer também pro Bruno pegou chegando está ficando é cabozinho é pessoal mais um cabozinho lindo né olha está até gritando aqui é aí traíra é é isso aí português parabéns pegou trairão aonde eu falei com o Bruno pra pescar e o Bruno não quis ficar o trairão que pegou bonita viu parabéns 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 ai pessoal cuidado com a presa dela a traíra a traíra ai galera meu cunhado pegou ai o português pegou a traíra eu falei assim a traíra puxou é pessoal peguei mais outra traíra é coisa boa traíra bruta linda 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 muito bonita tem que ver o que que a prefeitura olha lá olha o Munda tirando a traíra do mundo ai ó ai pessoal ó Munda pegou mais uma traíra deixa eu mostrar isso aqui Munda ai pessoal ó mais uma trairinha ó ai ó show de bola pessoal solta não solta não solta não é pessoal é isso ai a pescaria de hoje rendeu um bocado mostra ai mostra ai os peixes ó dois sacos de peixe vieram do Portugal pessoal ó ele é do Portugal a minha irmã meu sobrinho é daqui porém foram pra lá minha irmã casou com ele vieram ai ele nunca tinha pescado de vara pegou dez peixe filé a minha irmã pegou o Bruno pegou a minha esposa como sempre ganhou de nós todo mundo de novo lembrando que o Bruno comentou lá no num dos vídeos que ia vim de lá e ia ganhar da minha esposa mas não ganhou não pessoal então é isso ai ó se inscreva passou uma moto ai pessoal então é isso ai ó você que não é inscrito no canal não custa nada ai embaixo ai ó clica ai no vermelhinho se inscreva no canal ativa o sininho em todas para receber as notificações eu espero que vocês gostaram desse vídeo vocês gostaram da pesca né sim é coisa boa show de bola pessoal então é isso ai fica todo mundo com Deus um abraço bem apertado e até o próximo vídeo se Deus quiser valeu fica um abraço tchau 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 tchau